curta na praça que vai acontecer em São Francisco de Itapapuana recebe aí pela segunda vez esse projeto curta na praça é a Sofia Basile mano bonita Sofia vai lá e vai falar é Basília deixa eu dizer o nome certinho é francês vem dos lados logínquos de Granger assim também Basília, Granger isso aí, internacional nome internacional mas ela falando é melhor porque aí vai vir o correto Sofia, obrigado pela presença aqui em nosso programa como é que é um projeto curta na praça? o que acontece? bom dia bom dia Sofia? Sofia Bisilhar muito bem bonito francês então, o projeto curta na praça a intenção do projeto é levar ao cinema na verdade o curta-metragem é uma forma de cinema também Juliana Teixeira que criou esse projeto ela gosta ela quer levar a arte do cinema para pessoas que nunca tiveram acesso e pouco poderão ter possibilidade de ter cinema de ver alguma coisa então eu entrei nesse projeto há pouco tempo mas já dá dando para ver que é uma é uma maravilha porque a gente está fazendo a divulgação em em São Francisco de Itapapama e a gente está indo em municípios em distritos muito distantes então a gente circunda toda toda a cidade mas a intenção é ir no mais longínquo então para que essa pessoa que não tem nenhum acesso possa ver um dia um cinema é uma coisa de primeiro mundo mesmo sendo que todos são iguais mas nem todos tem a mesma possibilidade é muito bonito é muito bonito em São Francisco a gente já está pela segunda vez o que facilita porque muitas pessoas já sabem ah eu já então a gente vai de sala em sala e rural mesmo muito rural e aí quando você chega na sala que um saiba já ajuda e é uma coisa assustada é não cinema cinema nunca aí você viu algum filme na sua vida ah na televisão não mas uma tela grande então e aí como você lida com várias gerações aquelas várias idades com cada idade você tem que falar de um jeito né como é inflável a tela é inflável então você fala já assoprou bexiga vai soprando vai soprando de repente vira uma tela grande então cada com cada idade você tem um jeito de falar e realmente é uma coisa muito nova pra eles né adoram agora acredito que seja novo pra eles e pra vocês também no caso da senhora de São Paulo eu sou aquele mundo de concreto e de repente você percebe que o nosso país ele é muito maior do que a gente imagina e com suas particularidades né é quanto mais longe a gente vai fazer a divulgação mais me encanta porque as pessoas são são muito tratam a gente muito bem é ela está cedo ainda na escola está cedo ainda almoça aqui toma um café é algumas pessoas me tratam muito bem é você percebe que você conversando com a pessoa não porque por ela morar tão longe ela tem uma inteligência muito grande criança você já logo percebe você entra na sala e fala opa essa pessoa já essa criancinha aí já é dá nada e pode dar um caldo quer dizer se se for dada a oportunidade a pessoa aproveita então você vê tantas escolas que acontecem no rural e tanta gente em São Paulo que não aproveita escolas de de ponta bilingues trilingues né e aqui aquele pouquinho que é dado é muito aproveitado é no caso em São Francisco já é uma segunda vez mas outras cidades serão visitadas numa programação que está sendo feita né é a programação está extensa esse ano já está crescendo mais porque a acho que a Shell está na verdade é a Shell o Shell Brasil né petróleo que está escolhendo as cidades o que interessa para ela porque é um patrocínio da Shell é a nova boss que criou o projeto e é pela lei o ANE então lei de incentivo eles é que escolheram as praças que nós vamos fazer Vitória é novidade é um desafio é um desafio porque é muito grande lá é totalmente diferente de São Francisco então lá vai ser um desafio porque você tem que você concorre com muitas outras mídias né você tem tudo lá então por exemplo Campos é um lugar também que a gente vai fazer aqui que a gente indicaram para a gente fazer durante a semana porque de fim de semana todo mundo vai embora vai para enfim cada cidade tem a sua particularidade é é um desafio é um desafio como é que é a estrutura é só chega é um caminhão faz um inflável tem um ambiente reservado delimitado na praça como é isso a equipe de divulgação chega uma semana antes faz uma semana percorre todas as escolas municipais estaduais e algumas particulares percorre tudo na sexta e sábado sexta ou sábado começa a chegar a equipe do Rio que monta vai montando já tem uma prévia com a Secretaria de Educação e Cultura e aí eles montam no sábado todas as cadeiras e infla a tela e aí tem o grande atrativo que é a pipoca e o refrigerante de graça tudo é de graça beleza vai ser no liceu em breve e tem uma torneirinha da Coca-Cola que torneirinha parece que é um copão assim é um copão antes tem essa divulgação nas escolas e as crianças já vão ter uma noção agora a criança vamos para a geração a intenção é ir a criança com a família essa é a intenção porque os filmes eles abordam vários temas e o único que não tem é sexo violência não tem nada que seja polêmico é são filmes que todas as gerações podem ver e que nada vai chocar é uma coisa assim para a família se divertir mesmo desde a criancinha até o avô e é muito bacana eu acho que é um projeto encantador mesmo agora nesse contexto do projeto de estrutura dos filmes claro tem que ser no período noturno que é a partir das 7 ou mais por causa da luz só por causa disso todos são mais ou menos às 20 horas quando já desceu a luz não é tão tarde e aí depois tem debate sempre vai ou um autor ou um ator a Juliana sempre vai tem o mestre de cerimônia então tem também o atrativo do depois eles poderem fazer debates ou seja perguntar sobre o filme porque eles ficam curiosos como é que foi feito esse filme tem uma certa vergonha mas depois quando ele começa a perceber que pode perguntar que não vai acontecer nada eles começam a perguntar e se soltam mesmo o primeiro e os outros exatamente exatamente tem que colocar até onde já escondido já para poder você vai fazer essa pergunta assim vou puxar os outros exatamente fazer o o a claque mas o interessante o seguinte o Sofio o interessante é que não é só trabalhado em pequenas cidades porque você vai para Vitória também a Shell que escolhe mas como é que é justamente conseguir trabalhar isso grandes cidades pequenas cidades e mini cidades vamos dizer assim o caso de São Francisco que é uma cidade com 20 mil habitantes como é que é trabalhar o projeto sendo que é oferecer cultura para quem não tem oportunidade no caso olha eu percebo assim até em São Paulo o cinema é uma coisa que é muito caro você vai comprar o ticket a pipoca e o refrigerante você gasta 25, 30 reais não vão não vão muito difícil muito difícil então quando é tudo de graça esse apelativo é muito forte né e a gente vai claro a gente vai primeiro fazendo as escolas mais próximas da praça mas com certeza a gente vai chegar até até o quinto dia de divulgação a gente vai chegar na escola mais longínqua e a gente tem que ter o apoio da prefeitura para ceder esses ônibus senão também não vai entendeu isso é muito importante esses ônibus que vão trazer as pessoas que nunca tiveram possibilidade para ver o filme então tem esse esse acordo esse essa parceria com a prefeitura com a secretaria de educação para ceder os ônibus e no fundo todo mundo sai ganhando porque eles também saem ganhando porque é um projeto que é o maior sucesso e na divulgação eles sempre perguntam quem que está fazendo isso a prefeitura e lá em São Francisco a gente está com um problema sério acabou de ser caçado então a gente está no olho do furacão então na divulgação compensação também vai ser um momento de folga lazer eu acho também eu acho também mas ontem é que foi caçado então um pouco uns dias antes e ontem mesmo antes porque foi logo às cinco da tarde mas um pouco antes ontem mesmo todo mundo perguntou mas é a prefeitura que está fazendo isso eles estão um pouco aquele calor mas todo mundo sai ganhando é uma maravilha porque só é do bem não tem nada de ruim isso é cultura dá para pessoas que não tem possibilidade tudo de graça ninguém sai não tem alguém que sai ganhando em cima do outro agora em cima da pergunta do Vitor há um algo muito interessante porque como são culturas diferentes por exemplo em São Paulo no Grande Rio você pode entender um projeto de graça porque beleza não vou gastar mas no interior principalmente a região de campos e essas cidades aquilo que não é cobrado eles tem a ideia não dá aquele valor total achando que é uma graça não é cobrado então deve ser mais alguma coisa como é exposto porque uma coisa é ser de graça e ambiente fechado sendo de graça e ambiente aberto pode quebrar um pouco esse paradigma que a gente tem aqui na cidade também as pessoas são muito desconfiadas você já nota uma desconfiança de cara mas dependendo da idade por exemplo dependendo da colocação você já viu algum filme já conhece cinema você gostaria de ir ao cinema uma tela bem grandona aí você vai deitando detalhes comer Coca-Cola pipoca tudo de graça o papai não vai ter que gastar nada aí todos gritam não vai ter que gastar não vai ter que gastar não vai ter que gastar então mas a condução também é de graça até a condução eles avaliam porque se tiver que dar uma condução já é difícil são pessoas muito pobres mesmo talvez o que você esteja falando seja uma classe média eu acho que a nossa classe que a gente está atingindo é ceder é aquele que estão cedendo a quem tem sede exatamente então eu acho que quando fala de graça Coca-Cola refrigerante filme eu acho que eles nem avaliam o filme eles avaliam a Coca-Cola refrigerante de graça nossa e a gente fala e não é mentira é Coca-Cola mesmo e aí então a gente sente isso depois que ele sai do filme ele falou nossa tudo valeu a pena não a Coca-Cola e a pipoca ficam em terceiro plano o filme é que valeu a pena é interessante a Secretaria de Educação aqui em Campos em São Francisco saber trabalhar isso de forma a trazer de forma curricular valendo alguma nota alguma coisa para que se tenha essa atenção no filme também seria maravilhoso no Rio de Janeiro esse mesmo projeto é feito dessa forma esses filmes são passados dentro das escolas e estão trabalhados em cima dos filmes durante um mês mais ou menos então cada idade faz uma coisa um faz marionete em cima tudo em cima do filme é uma pena esse gancho é um gancho que as prefeituras poderiam aproveitar as escolas algumas professoras tem essa sacada vou aproveitar esse filme para a gente fazer uma redação para a gente fazer uma coisa assim mas é uma grande sacada e agora a seleção dos filmes como é que funciona isso? isso é a Juliana que faz porque esse projeto começou porque ela é realizadora também ela é atriz e também produtora ela faz curta-metragem já fez alguns quando ela fez o dela e foi participar de alguns festivais ela falou que bacana esses festivais de curta tem filmes incríveis o Anima Mundi é maravilhoso todo festival tem filmes que você nunca vai pensar em ver os temas abordados são maravilhosos então ela faz uma seleção em cima dos festivais que rolaram naquele ano conversa com os diretores se eles querem participar do projeto então tem todo um monte de fatores mas todos gostam de ser convidados e aí tem a listagem dos municípios ah tem dos municípios estão aqui então a gente vai fazer assim São Francisco agora nesse final de semana que é 19 e 20 de maio Itapemirim 26 e 27 de maio 2 e 3 de junho é Guarapari 9 e 10 de junho Vitória 19 e 20 Macaé 21 e 22 Campos 30 e 1º de julho Cabo Frio 7 e 8 de julho Búzios está chegando por aí poder a gente ir lá comer pipoca é verdade vamos ver os filmes com certeza vamos ver você para lá viu Sofia obrigado pela presença obrigada a vocês parabéns pelo projeto boa sorte obrigada viu obrigada começamos com a coordenadora regional do projeto Curta na Praça que vai acontecer nesse final de semana Curta na Praça Curta na Praça é verdade é muito bom vamos o que vai acontecer nesse final de semana em São Francisco e nos outros finais de semana também em outras cidades aqui da nossa região e também no Espírito Santo a Sofia Bizal Bizilhar Bizilhar estou treinando intervalo estou treinando intervalo Bizilhar porque na reprise o Sofício vai ter que voltar aqui uma tarde 19 horas e meia noite para repetir tudo que nós fizemos de novo aí vai estar vai sair vai sair são 8 horas e 34 minutos link para cá 2723 4294 chama intervalo comercial volto já não sai daí estamos apresentando De Olho na Cidade oferecimento ISEC acesse o site www.isec.psc.br e conheça nossos cursos e distribuidora Montalvão fornecimento de produtos de limpeza cereais e cesta básica ligue 3055 1555 útب minhas cesta básica